Eu vou drop, se quiser. Dê aqui, Gil. Quer FAMAS, prefere? Eu adoro o MP9. Odeio o FAMAS. Eu também odeio o FAMAS. Mano, eu vou te mascar. Não, mas eu adoro o MP9 também. Vou bangar uma lá dentro. Só na boca. Ah, tá vindo um pé, filho da... Mais um. Vou bangar pra você, vida. Peguei um. Onde tá, vida? Tá no cantinho, lá no Existence. Onde é isso, vida? Ali onde o pai tá matando o cara. Não é da minha época, não. Existence? Tem um nó, um lugar? Tem, tem. Pouzinho top aqui, mano. Esmoquizinho na liga quebrando o meio pra rua. Vai, vai, vai. Ok, liga aqui. Só vai. Eu vou flyzeiro na garagem. Acho que eu vou bangar na garagem. Vai, vai, vai. Esmoquizinho tá errado ali. Meio, meio, meio. Pode esmocar agora. Esmoquizinho tem um paredão. Fundo bomb, fundo bomb. Tem dois A, dois A. Ah, tomei, tomei, tomei. Ah, tomei do bomb, tomei do bomb. Vou voltar então. Tem dois bomb, dois bomb, dois bomb. Tô comendo aqui. Matei um do bomb. Fundo do bomb. Fundo do bomb. Pegado fundo agora. Peguei. Costa, costa, vai ter costa. Coiota melee ele. Tem costa. Costa meu, costa meu, costa meu. Tá, eu vou bangar, vou bangar o paredão de dar cara. Pode chegar. Peguei. Aí, errei a flash. Caralho. Calma, calma, calma. Ah, não. Pinei. Errei a flash, velho. Fui ajudar no meio da treta e tomei uma bala linda. Nossa, tomei uma que nem era pra mim, velho. Cuida com o atropelo aí, velho. Os caras são malandos. Dá um pé pra mim na luna, Flay? Não, eu vou marcar bem. Alguém dá pé pra mim na luna, Flay? Eu dou, eu dou, eu vou deixar. Vou topar galpão, velho, depois eu agar, velho. Vamos lá, mano. Ai, tem um caixa branca. Tomei agar no pé, velho. Mano, reload na branca, se pá, velho. Vou avançar no meio, eu não vi. Não avançar no meio pra direto. É branca, eu vi o relógio. Eu acho que tá gritando aqui, tá me fudendo. Só você não, né, em meu ouvido, contigo. Caixa é branca, ainda. Tô marcando avanço azul. Tô com ele mesmo. Vou fazer HE branca. Espero que você tenha montado o seu microfone e não o seu filho. Pega ele, mais alto, peguei. Goa, Nico. Ficou. Nice, velho. Nice. Ficou fácil. Agora a hora da zoeira? É. A hora que a gente desce e pergunta se os caras querem jogar o ultimo mapa. Que era MD3. Vai lá, vai lá, puxar tu não. Nossa, eu consigo puxar. Ficou, fiquei mirando um lado e pro outro. O outro lado, velho. E foi? Jogasse, hein? Jogar, hein? Pô, Plazera jogou solo, hein, Plazera? Chegou um, hein. Ah, não vem querer desmotivar, não, Guzzão. Jogamos todo mundo em equipe, cara. Os caras de God Mode, aquele round de Adolio pira-porta, que porra é aquela, velho? Ninguém acertou nada em mim, velho. Então, mano. Eu dei um sprayz-aço em você, velho. Acertei um tiro. Toma no tri, velho. Azul. Pinei. Puxou, puxou, puxou a banana. Ah, beleza. Tá, então você leva aqui. Três bananas. Vai, 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 vai. A gente não tinha visto, eu só vi o Fallen. Só vimos um. O Fallen entrou dando na cara. Três bananas. Só planta aí, velho. Pode vir em meio. Bomba foi plantada. Tem base. O cara tem um miado, velho. Videoteca 1. Um. O cara tem um miado que tomaram um monopold. Ele foi pra dar volta aí com você, At-Back. Cuidado. Tem um... ali é dois aí. Comeu o limp. Comeu a chucha. Comeu o limp. Nossa. É o inimigo. Boa, cara. Boa, porra. O cara tinha tirado 90 do Fallen, mano. Costa também. Piscina, piscina. Linda, vai pra... Aaaaaaahhh. Falyham. Falyham. Quase xinguei o Fallen aqui. Mas vai tomar ban. Vai ter areia. Arei, velho. Arei bombe. Vai zerar. Ligou. 1x1, porra Ligou aí, Flaizeira Pessoal, vou passar a conta Qual que é o terceiro mapa? Terceiro mapa, tô vindo de barriga aqui E aquela kill lá, pulando lá Você foi avançar a janelão Nossa, foi triste Não vem com o papinho assim não, Guizão A gente quer saber quanto tem no papinho Pra gente dar nessa mesa já Eu já juntei, quebrei o porquinho aqui Tem 3, você não tem 2 Tô brincando Acabei de decidir aqui, conversei com pessoas do Gamers Club O Gamers Club vai arrumar uma mesa pra você Viu, ô Firmezinha Tá combinado Se a Gamers Club não arrumar, o Bida paga Então tá garantido Vou comprar aqui Olha, ô Firmezinha, vê se você curte essa aí que o Bida mandou Essa é boa, eu acho, Firmezinha Essa é boa Essa aí é top Eu sou muito desmonto ainda Vocês são gente boa, mas eu preciso derrubar o Essa aqui é a cadeira Essa cadeira dá certo? Nossa senhora Essa é a cadeira do BCZ É, deixa o Torrance aí Deu bem Eu jogo Deu bem 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 Deu bem